Amigos do meu canal no YouTube, chama-se matriz antissimétrica. Toda matriz quadrada de ordem N, tal que a sua transposta seja igual à sua oposta. Então, se você tem uma matriz quadrada desse tipo aqui, ela é uma matriz quadrada de ordem 2. Para que essa matriz seja uma matriz antissimétrica, o que tem que ocorrer? A sua transposta tem que ser igual à sua oposta. Como é que é a transposta da matriz A nesse caso? Você vai me dizer que é da seguinte maneira. A primeira linha vira a primeira coluna. Então, a primeira linha é AB. A primeira coluna será AB. A segunda linha se transforma na segunda coluna. A segunda linha é CD. Então, a segunda coluna vai ser CD. Então, temos aqui a transposta de A. A transposta de A deve ser igual à oposta de A. Então, devemos ter que a transposta sendo igual à oposta... Como é que é a oposta? Troca o sinal de todo mundo. Então, vamos ter aqui menos A, menos B, menos C e menos D. Pronto. Para que essa matriz A dessa forma seja uma matriz antissimétrica, a sua transposta tem que ser igual à sua oposta. Repare que nos elementos da diagonal principal tem que ser todos iguais a zero. Pois, se você tem A aqui igual a menos A ali, joga esse menos A para cá. Você vai ter A mais A, 2A igual a zero. Então, você vai ter que ter o A igual a zero. Isso também vai valer para o D. Então, na matriz antissimétrica, na qual a sua transposta tem que ser igual à sua oposta, os elementos da diagonal principal, os elementos da diagonal principal são todos nulos. Nulos. Diagonal principal com elementos nulos. E o que mais? Repare que você tem que ter C igual ao oposto de B. Você tem que ter B igual ao oposto de C. Então, esses elementos aqui, tem que ser um o oposto do outro, simétrico do outro. Os elementos que estão em posições correspondentes, quando você pega a diagonal principal como um eixo de simetria, eles têm que ter sinais contrários. Eu estou observando isso aqui apenas no caso de uma matriz quadrada de ordem 2. Mas, se você fizer essa mesma brincadeira para uma matriz quadrada de ordem 3, você vai ter algo semelhante. Vamos ver. Pronto. Temos agora aqui uma matriz quadrada de ordem 3. Nós desejamos entender quais condições os seus elementos devem satisfazer para que ela seja uma matriz antissimétrica. Para essa matriz ser uma matriz antissimétrica, a sua transposta deve ser igual à sua oposta. Vamos fazer primeiro a transposta da matriz A. A primeira linha vira a primeira coluna. A segunda linha vira a segunda coluna. A terceira linha vira a terceira coluna. Pronto. Essa aqui é a transposta de A. E a transposta deve ser igual à oposta. A oposta é só trocar o sinal de todo mundo. Então, vamos ter o seguinte. Pronto. Repare que os elementos da diagonal principal devem ser todos nulos, pois um número só é igual ao seu simétrico se esse número for o zero. Zero é igual a menos zero. Não faz nem sentido muito escrever menos zero, porque isso já é igual a zero. Então, se você tem A igual a menos A, é porque o A é zero. Se você tem E igual a menos A, é porque o E é zero. Certo? Repare que você deve ter D igual a menos B. Ou seja, se você considerar aqui como um eixo de simetria, os elementos correspondentes têm que ser simétricos. Olha, o D e o B, eles devem ter sinais opostos. O G e o C. Na igualdade que você tem aqui, o G deve ser igual a menos o C. Então, os elementos que estão em posições correspondentes têm que ter um sinal contrário do outro. O H e o F, da mesma forma. O H está aqui, o F está aqui, eles devem ter opostos, devem ser simétricos. Então, na matriz antissimétrica, os elementos da diagonal principal devem ser todos nulos. E os elementos em posições correspondentes, como se você tivesse aqui a diagonal principal, como sendo um eixo de simetria. Os elementos em posições correspondentes devem ser um o simétrico do outro. Por exemplo, aqui, G é igual a menos C. Por exemplo, D é igual a menos B. H é igual a menos F. Então, você deve ter isso para que a matriz seja antissimétrica. Eu estou fazendo esse vídeo sobre matriz antissimétrica porque eu vou usar esse conceito para resolver uma questão do item. Então, eu fiz esse vídeo para estar comentando aqui com vocês quando é que a matriz é antissimétrica. Quando é que ela é antissimétrica? Quando a sua transposta é igual à sua oposta. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você entendeu, então tente resolver essa questão que eu vou deixar aqui agora para vocês fazerem. A questão está aparecendo aí na tela. É a questão 233. Então, você pause o vídeo agora, tente resolver. E daqui a pouco eu vou fazer um vídeo com a resolução dessa questão. A gente fica por aqui nesse vídeo. Um abraço e até a próxima. Tchau!